Olá pessoal, você já pensou em se mudar? Não, não para outro apartamento ou outro bairro da cidade, mas fazer algo mais global, por exemplo, se mudar para outro país. Muito provavelmente todos vocês já pensaram ou simplesmente sonharam com isso. Mas e se cruzar a fronteira fosse proibido e se você sentisse que isso fosse literalmente uma questão de vida ou morte? Bem, nessa situação, alguns optariam pela fuga perigosa. É sobre essas pessoas que falaremos no vídeo de hoje. Vamos lá! Os norte-coreanos muitas vezes tentam fugir e pedir refúgio em outro lugar. Fazer isso é algo realmente difícil e poucos conseguem escapar. É por isso que os casos divulgados ficam conhecidos no mundo todo. Um exemplo é a fuga de um soldado norte-coreano chamado Oh Chong-song. Em novembro de 2017, as câmeras sul-coreanas na fronteira com a Coreia do Norte filmaram o momento em que um jipe militar se aproximou dessa fronteira e caiu numa vala. Um homem pulou do carro, correu e foi perseguido por guardas da fronteira que abriram fogo. Ferido, ele caiu em um abrigo no lado sul-coreano e então, na escuridão, os soldados da Coreia do Sul se aproximaram e puxaram o fugitivo. Apesar dos ferimentos graves, o rapaz sobreviveu e, posteriormente, até deu uma entrevista. Mas não pense que fugir da Coreia do Norte é uma tendência só dos últimos anos. As pessoas tentam fugir deste país há muito tempo, na maioria das vezes através da China. Mas as autoridades chinesas enviam os fugitivos de volta e é por isso que os cidadãos norte-coreanos procuram as embaixadas de outras nações. Por exemplo, a canadense ou a japonesa. A polícia chinesa sempre tenta capturar os fugitivos e, às vezes, isso acontece na porta da embaixada. Talvez você ache que apenas pessoas muito despreparadas e pobres decidem fugir do seu país. Mas, às vezes, é possível encontrar empresários muito influentes entre os fugitivos. Carlos Gozen costumava ser o diretor da aliança automotiva franco-japonesa Renault-Nissan-Mitsubishi. Você certamente já ouviu falar dessas marcas de carros mais de uma vez. E, talvez, seja até o dono de algum veículo delas. Ou seja, dá para entender o nível de diretor que era o Carlos Gozen, né? Enquanto trabalhava na Nissan, ele ganhou o apelido de matador de custos. O rigoroso programa de Gozen para cortes e gastos tirou a empresa de uma profunda crise. Mas, em novembro de 2018, ele foi preso por suspeita de crimes fiscais. A investigação alega que o diretor declarou apenas metade da sua receita. Posteriormente, Gozen também foi acusado de abuso de poder, mas se recusou a admitir sua culpa. E, um belo dia, fugiu. Ele o fez de uma forma completamente inimaginável, nas melhores tradições do filme Missão Impossível. Sabe-se que ele deixou sua casa em Tóquio com uma máscara médica protetora. O ar da cidade é bastante poluído e os moradores costumam usá-las. Então, ninguém ficou surpreso com aquele cara. Para melhorar o disfarce, ele colocou um chapéu. Depois disso, pegou um trem de alta velocidade e deixou o país em um jato exclusivo particular. Todo esse tempo, Gozen estava sob prisão domiciliar e, é claro, não tinha o direito de sair do Japão. A fuga inesperada e ousada foi uma surpresa até para seus advogados. Mas, como Gozen conseguiu enganar o serviço de segurança japonês e sair do país, infelizmente, ele se recusa a divulgar todos os detalhes de sua fuga, para não expor ao risco as pessoas que o ajudaram. Mas a versão principal é a seguinte. O diretor se escondeu em uma enorme caixa para equipamentos de shows. Você provavelmente já viu aquelas caixas pretas bem grandes nas apresentações de vários artistas. Cabe uma pessoa tranquilamente lá dentro e é pouco provável que a examinem com raios X. Afinal, ela é muito grande para caber na esteira. Esta é a versão mais próxima à verdade. Vale lembrar que Gozen garante que não é um criminoso. Não tentei me esconder da justiça. Me escondi da falta dela, disse o gerente. O Muro de Berlim existiu de 1961 a 1989. Ele ficava entre as partes ocidental e oriental da cidade, separando Berlim ocidental do território da República Democrática Alemã. Não era apenas uma fronteira, mas um verdadeiro símbolo da Guerra Fria, a materialização da Cortina de Ferro. Muitos tentaram cruzar o Muro de Berlim. Segundo alguns relatos, ao longo dos anos em que essa fronteira existiu, aconteceram 5.075 fugas bem-sucedidas, mas gostaríamos de lembrar de uma delas. Uma fuga com um balão. Peter Strelzik e Grunter Wetzel se conheceram quando trabalhavam juntos em uma fábrica de plásticos. Ambos adoravam inventar coisas e sonhavam em chegar ao ocidente. É claro que atravessar a fronteira a pé não era algo realista. Os amigos chegaram a pensar em fazer um helicóptero, mas comprar em segredo um motor com essa potência seria problemático. Foi então que eles decidiram fazer um balão. Não demorou muito e os amigos perceberam que para voar com esposa e filhos, além de um cilindro de gás e um queimador, eles precisariam de um balão gigante. Para costurá-lo era preciso conseguir 800 metros de material. Eles se passaram por donos de um acampamento e compraram a quantidade necessária do tecido de algodão que supostamente seria usado para fazer barracas. Gunther se encarregou de fazer o cilindro. Peter, enquanto isso, projetou a cesta e o queimador. Porém, quando chegou a fase de testes, eles descobriram que o tecido de algodão era muito poroso e permitia a passagem de ar. O esquema de compra foi repetido, mas desta vez foi comprado um tecido para velas. Mas, novamente, eles fracassaram. E, desta vez, foi já numa tentativa real de escapar. A uma altitude de cerca de 2 quilômetros, eles foram parar em uma nuvem. O material ficou molhado e o balão começou a descer bruscamente. Ele aterrissou no território da República Democrática Alemã, a apenas 150 metros da fronteira. Felizmente, os fugitivos conseguiram voltar para suas casas sem que ninguém percebesse. Foi só com o terceiro balão que as famílias conseguiram atravessar a fronteira. O voo já durava 28 minutos, quando o gás acabou e o balão caiu repentinamente. O pouso foi duro. Gunther quebrou a perna, mas com a ajuda de Peter, ficou em pé para investigar a situação. Eles nem sabiam onde estavam até que encontraram dois patrulheiros. Eles confirmaram que o balão tinha conseguido atravessar a fronteira e os fugitivos já estavam na Alemanha Ocidental. Imagine o entusiasmo que essas pessoas corajosas sentiram. Essa fuga incrível da cortina de ferro posteriormente foi transformada em um filme. Afinal, essa história definitivamente merece uma adaptação para a telona. Fugir de um país escondido atrás de uma cortina de ferro certamente não foi fácil. Mas, e fazer um movimento ao contrário? Será que era possível entrar silenciosamente no território da URSS burlando todos os postos de fronteira? Sem ser através de uma floresta densa, mas pelo céu mesmo. Não importa o quão fantástica essa história possa parecer, ela realmente aconteceu. Em 1987, um cara da Alemanha Ocidental sacudiu o mundo ao burlar os sistemas de defesa aérea soviéticos e pousar uma aeronave Cessna na Praça Vermelha. Você ouviu direito, bem na Praça Vermelha, no coração da capital da URSS. Mathias Rust, de 19 anos, voou sozinho por 750 quilômetros para atravessar a cortina de ferro. E embora no final dos anos 80 as restrições já tivessem se enfraquecido, a ideia de entrar no país sem o conhecimento dos guardas de fronteira parecia uma ilusão. A ideia do voo ousado veio à mente de Mathias um ano antes, enquanto ele assistia TV na casa de seus pais em Hamburgo. Naquela época, as negociações entre a liderança dos Estados Unidos e da URSS estavam estagnadas e o rapaz concluiu que deveria tentar mudar a situação. Você sabe, para alcançar a paz mundial e tal, Na verdade, muitos colegas de Mathias pensavam em coisas assim, mas somente ele decidiu dar vida às suas ideias. Vale dizer que o plano de voar através da fronteira da União Soviética era muito arriscada. A URSS tinha o maior sistema de defesa aérea do mundo e as aeronaves não identificadas eram abatidas instantaneamente. Mathias temia pela sua vida, mas acreditava que com a ajuda de um avião, ele poderia construir uma ponte imaginária entre o Ocidente e o Oriente. O cara queria mostrar que muitas pessoas na Europa queriam melhorar as relações entre as partes em guerra. Ele já tinha uma licença de piloto, então no dia 13 de maio de 1987, ele disse aos pais que estava planejando uma viagem ao norte da Europa. Chegou em Reykjavik, na Islândia, e depois foi à cidade de Bergen, na Noruega. No dia 25 de maio, o cara já estava em Helsinki e de lá voou para Moscou. Poucos minutos depois de atravessar a fronteira, o avião de Mathias foi avistado nos radares soviéticos e um caça se aproximou dele muito rapidamente. Mas, inesperadamente, o jovem piloto teve sorte. Em vez de atacar, o avião soviético passou ao seu lado e desapareceu nas nuvens. No fim das contas, Mathias conseguiu pousar em Moscou e aterrissou quase nos portões do Kremlin. Obviamente, todo mundo estava em choque. Alguns dias depois, o ministro da Defesa foi forçado a renunciar e o chefe do Serviço de Defesa Aérea foi demitido. Nos meses seguintes, mais de 150 pessoas também perderam o emprego. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então, dê uma olhada no TechZone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.